Eduardo Pinti Jr., vereadores, imprensa, aos que estão aqui, uma boa tarde a todos. Sr. Presidente, Israel da farmácia, sempre atento no que tange aí Copasa. Inclusive, Sr. Presidente, a fala do Israel foi boa. Quando ele fala aí dos roubos que aconteceu aí, lá os fios e as coisas da Copasa, então o ex-vereador Eduardo Azevedo, não puxando a sargentinha para ele, mas ele tinha feito um projeto nessa casa, então ele tinha feito um projeto aqui onde que mandava prender quem comprasse, ou até mesmo quem vendia, então esse projeto, acredito eu que está tramitando, já tramitou aqui, junto isso aí para que possamos fazer alguma coisa semelhante aí. Então o Eduardo está, o Israel completamente com a razão, no que se diz Copasa, mas esse assunto eu vou falar depois. Sr. Presidente, a Daniela Vasconcelos, é isso mesmo, né? É, Daniela Dias Vasconcelos e do Sr. Alain. Sr. Presidente, ah, todo dia o Hilton fala o mesmo assunto, é claro, essas carniças desses dois que eu estou falando que nem de hoje, esse Sr. Alain, secretário da saúde, e também essa Daniela, não fazem nada na nossa cidade. Ou seja, as pessoas ali que trabalham na farmacinha, você vê ali que não tem remédio nenhum na nossa cidade, pessoal cobrando, algumas das pessoas cobram, falam que são culpa dos servidores que estão ali, servidor não tem nada com isso, eles estão ali para trabalhar. A culpa é do secretário da saúde, Sr. Presidente, posto de saúde. Inclusive, ali no exemplo do bairro Interlagos, no SESU, a reclamação chegou para mim que vira e mexe, eles perdem vários encaminhamentos que tem que fazer, some lá dentro, e essa secretária Daniela aqui não faz nada. José Braz, você como presidente da saúde, tem como você chamar essa tranqueira para vir cá e explicar algumas coisas para nós? Estou te pedindo para, não é convidar não, é para chamar ela aqui, por gentileza, para ela poder explicar junto aos vereadores o que ela tem feito na nossa cidade. Ou seja, a maioria dos postos de saúde abandonado, você vê lá uns com janelas quebradas, precisando de pintura, e ela não, ela na salinha dela, paradinha, esperando não sei o quê. Então assim, o povo sofrendo. Agora há pouco teve aqui o Ricardo Tribuna, até que eu quero dar os parabéns para ele, no que tanja aí, upa! e não só posto de saúde, o Alain, ele virou as costas simplesmente para a população, infelizmente o prefeito não vê isso, mas assim, é um secretário que não está com nada no balaio, aquele mentiroso, ele só sabe mentir, seu presidente, e todo mundo sabe que ele chega para o prefeito, ele consegue enganar, mas a população não engana, porque quem precisa de uma saúde, né, na nossa cidade é o povo, e o povo que paga nosso salário, infelizmente, ele não faz nada. Então assim, oi Alain, só um minutinho, nós vamos falar sobre isso agora, só um minutinho. Aí voltando, seu presidente, o senhor Alain, justamente no posto do centro social urbano, ele tem que fazer alguma coisa em prol do posto de saúde, ele nada se fez, ele nem sequer reuniu com a população do bairro Interlagos, ou seja, vira as costas para o nosso povo, hoje inclusive eu estive lá na prefeitura, eu e o vereador Neiburga, é justamente para discutir sobre o assunto do posto de saúde, que é do centro social urbano, que eles estão querendo mudar de lugar, ou seja, tem duas situações, seu presidente, ali tem o posto de saúde e tem a escolinha, não tem como virar as costas nem para um nem para outro, ou seja, discutimos, o prefeito falou que vai resolver da melhor maneira possível, vai tentar resolver, porque tem que resolver, porque o povo merece respeito, e o secretário da saúde tinha que ir lá e escutar a população, seu presidente, não, ele nem sequer está aí, não só no posto de saúde, não só no posto de saúde, e também na UPA, onde que ele simplesmente virou as costas ali para a nossa região, estamos aqui para cobrar, teve lá o Ademir, teve lá o Flávio Marra e algumas outras pessoas, cobrando, até agradeço, tem que cobrar, temos que lutar para aquele nosso ideal, que é o posto ali do centro social urbano, onde as pessoas precisam, hoje então, Hilton e o nosso amigo Neiburg, tivemos lá, ele nos atendeu e nos respondeu, falando que vai fazer uma reunião lá o quanto antes, para poder resolver a pendência daquele lugar, ou seja, as crianças precisam sim da escolinha, eu sou assim, 100% favorável na escolinha, que não pode sair dali, mas também o posto de saúde tem que ficar também, seu presidente, ou seja, de todo jeito, tem que atender, são duas situações diferentes, ou seja, temos o posto de saúde, que o pessoal, ele está querendo trocar, até mesmo o Alain disse que ali, onde está o posto, hoje é da Secretaria da Educação, acredito eu, seu presidente, que tem jeito de arrumar isso aí, e o povo está cobrando e o povo está com razão. Sr. Presidente, sobre a Copasa, Sr. Presidente, essa falta de água nos bairros Santos Dumont, Santa Lúcia, Padre Eustáculo, Terra Azul, Mar e Terra, Elisabeth Nogueira, Júlio da Fonseca, enfim, é uma vergonha, Sr. Presidente, não é de hoje que nós estamos cobrando aqui nessa casa, essa empresa aí, maquiaverga, que só faz o povo sofrer. Ou seja, hoje estávamos lá na Prefeitura, justamente com essa reunião sobre o posto de saúde do centro social urbano, e também sobre o CEMEI, e nós deparamos com a reunião, então, de portas fechadas, Copasa e Prefeitura. Até então que a Janete nos convidou para poder entrar, e nós falamos umas poucas e boas para eles, apesar que não adianta, Sr. Presidente, eles fazem aquilo que quer na nossa cidade. Só que para adiantar para eles, que amanhã vai abrir um edital para a nova concessionária de água, graças ao doutor Diogo aí, o procurador, que está fazendo um excelente trabalho junto à nossa cidade. Não só com a Copasa, mas também de olho com a Transíndica, eles estão de olho em tudo. Então, assim, eu particularmente vi lá a Copasa, aquele bando de mentira, e o povo sofrendo. Ou seja, as pessoas viram e mexem, não só para esse vereador, acredito que nos demais vereadores, está chegando o áudio aqui xingando a Copasa, e xingando com razão. Pois se eles demorarem, ou pagar um dia ou dois dias depois da conta, eles vão lá e cortam a água. Então, quer dizer, eles são covardes, eles fazem o que querem, mas se Deus quiser, estão com os dias contados. Então, de novo, hoje estivemos lá nessa reunião e cobramos, onde que o prefeito deu um prazo até mais tardar, para que essa água volte a correr para as pessoas que estão precisando. E o povo tem direito de cobrar, o povo está com a razão, porque nós estamos aqui para representar o povo, e quem paga nosso salário é o povo. Obrigado pela sessão da palavra, Sr. Presidente. Obrigado.